Aaaaai! Aaaaaaai! Cadeira, miada! Ladies in Shadow! Eu estou com o poder da bola, Estratofera! Nooo! Caralho! Nossa! Uarco! Que louco! Nossa, que moça! Cheguei no ar, no celular! Nossa! Quebrou a mão dele! Nos... Cadeira! Falgue, caraco! Nossa! Foi o gato, Jard, juro! Foi ele, mano! Ele me pegou, agora ele jogou com tanta força! Sai, Bruno. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Foi ele, foi ele! Olha o seu braço, Jard... Dá um soco, mano. Mano, essa bola, mano, ela é muito louca. Eu juro pra vocês E hoje eu tenho um grande desafio pra fazer com ela Que eu vou pegar ela no topo mais alto dessa casa E vou descer rolando Até o lago, mano Nossa, de verdade mesmo Eu vou fazer um bagulho muito louco Eu quero ver onde que essa bola vai parar Eu vou entrar dentro, quer brincar comigo, Gui? Agora vem, né? Já que você tá molhado mesmo Eu vou entrar dentro da bola Vou subir lá no portão, lá em cima, no ponto mais alto da casa O ponto mais íngreme E vou descer Eu desço metade só? Não desço tudo, não? Mas como que você para? Eu também não quero descer até a final Por mim ela pode parar só um pouquinho Não tem como parar, cara Então, eu tava pensando nisso também Desço aqui de baixo Desço aqui? É Mas isso aqui eu tô com medo de bater num portão Aí se você descer lá de cima vai bater também É melhor descer daqui Ah, rapaziada, vamos ver o modo mais seguro pra gente fazer A gente vai fazer ao contrário daí Ao contrário? O Bruno tá sentindo da cama Mano, eu vou encher um pouquinho as bolas Porque ela ficou um pouquinho ali Ouça, cabrita Sai, cabrita! O que você tá fazendo? Alguém, mano, na boa Alguém, tem um assoprador ali, ó Perfeito pra assoprar Vamos encher ali. É, né? Nossa, que isso. Carreira. Nego, eu vou descidar aqui, mano. Porque eu não tô tão confiante que eu vou até ler em cima. Não, vamos descidar ali então, ó. Aqui é muito íngreme. Pera, mano, a descida. Mano, olha aqui. Rapaziada, é um descidão, mano. Ah não, lá vai ser mais louco. Mano, vai ser nervoso aqui. Vamos descidar ali pra derrubar todas as motos. Vamos fazer um pebolinho de moto? Pebolinho. Mano, que louco, velho. Rapaziada, vai ser o bagulho mais louco que o Japapeno na casa, galera. Vai descer rolando. Ah, Thiago, você vai descer comigo, Thiago. Mano do céu. Ô. Ô, você tá achando que você vai descer até o rio? Vai bater no portão. Não, vamos daqui então. Ó, vamos dar metade, dar metade aqui. É, vamos daqui. Eu acho que aqui é o espaço maior, mano. Aqui, ó. Mano, aqui, vem. Vem Gui, vem Gui. Ô, Thiago, não é hardcore mesmo? É muito hard. Mano, é muito, mano. De verdade mesmo. Eu que sou um cara hard, eu acho que não tem coragem. Vamos, Thiago. Eu vou deixar vocês ir primeiro. É, vai quebrar a perna. É, eu sou isso. Vem Gui, vem Gui. Não, vem, vem. Não, mano, é pouquinho de espaço. Tá com medo? Tá com medo? Não, nós vai junto. Ah, tu já vai. Nós vai junto aqui. Não, tô com medo. Pô, mas onde sai se vai parar com você ir? Lá no portão. Certo. Aquela parede lá, né? É, mas tem que ficar aí colhido, rapaziada. Eu juro, mano. É muito perigoso. Vai baixo, Léo. Você quer mais baixo? Eu acho que o primeiro teste é sair dali, ó. Pra cá. Pra ver como que vai ser. Isso. Eu acho. Viada, olha o tamanho dessa descida. É muito ingrime. Mano, aqui vai ser um descidão nervoso, mano. Então, desce aqui, ó. Se eu fosse você, eu ia aqui, ó. Não, piorou. Aqui é degrau burro. Olha aqui. Viada, aqui é tudo limpinho, ó. Você vai descer, vai bater certinho lá. Olha, lá tem muro, é perigoso. Vai por mim. Eu pari assim. E aí, rapaziada? Parece que tudo tá sendo perigoso. Eu tô começando a estar dentro, tá ligado? Então vai, então vai. Vai onde você quiser mesmo. Pera aí, onde que a gente vai? Eu de verdade. Eu tô com medo, mano. Eu tô imaginando se fosse o meu vídeo. Vem cá. É a gente que vai... A gente que tá aqui. A gente vai se lascar. Ah, não, nego. Eu vou... Eu vou dali, ó. Aqui, viada, vai pegar muito impulso. Se bate naquele trem ali, ó. Quebra o poste na hora. Faz um teste. Meu Deus do céu. Se bater no poste quebra. Vamos daqui, ó. Não, lá de baixo não. De baixo não é hardcore. De baixo é crazy. Tá louco, cara? Pico do Panamá aqui. 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 Pico do Panamá. 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 Você vai deixar Alex? Você vai deixar? Pai, segura aqui meu boné. Tem que deixar ele, deixa ele. É mesmo, é mesmo. Se você morrer posso ficar com seus tênis? Pode. Demorou. Tá anotado. É lógico que eu tô com medo por você. Você não vai nem usar capacete nem nada? Vai no proteção só de Deus? Proteção só de Deus. Então chama, chama que é sexta-feira. Sexta-feira é dia de enrolar na bola e se matar e já era. Olha aí, a cabeça. Lembrando galera, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Quem vai ter uma bola em casa? Idiotas profissionais, com certeza. Pera aí viada. Não faz graça, tá? Pelo amor de Deus. Eu não tenho minha vida em isso. Eu vou deitar e você me vira e... Oh, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo aí? O que tá ligando na minha cabeça? Esse cara é louco, mano. Essa é a hora, essa é a hora. Oh, vou descer. Vocês me seguram de verdade? Segura aí eu te empurro. Mano, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Ai meu Deus. Vai, pula e pula. Vai, arruma. Arrumbou? É agora, hein? Vai, três, dois, um... Vai! É... É... Calma. Tá, fíga meada! Ahhhh! Ô Gui, não vai dar não, hein? Eu falei para ela não vim. Ó, ó, oi Leo, falei para ela não vim, né? Ô Leo, você está vivo? Tem que parar de arrumar essas três aí, vei. Ele está vivo, ele está vivo. Pode ir. Juro, juro. Vai Gui. Vai Gui, eu te... Vem, vem, vem. Vai Gui, vem. Vai Gui, você quer deitar? Vai Gui. Arralho, Leo, que ponto que você me fez de lá, né? Vai Gui, vai Gui. 3, 2, 1, vai Vitor e empurra, eu vou mandar uiii, parece um hamster meado, entendo. Os caras, os caras, deixou. Os caras não segurou. Canalhas iam deixar eu ir lá embaixo. Guilherme, esse foi hardcore mano, vamos de novo? Agora vai mais pra baixo, vai na rua. Agora eu vou deixar rolar, vai. Você vai de novo Gui? Você quer ir no meu lugar? Vai ter um aumento? Não, vai. Mano, na moral, foi muito louco. Oh, depois vai mano, eu juro, é muito louco. É muito gostoso. Mano, é uma sensação, você não tem controle de nada, tá ligado? Mano, vamos de novo. Vai, 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 sobe, sobe, sobe. Vem, eu te dou uma mão meu amigo. Venha! Ah, soltei. Safado. Vou fazer o seguinte agora, eu vou vir bem hardcore. Eu? Eu vou vir daqui, e vou rolar, e vou rolar, e vou até lá embaixo agora. Rapaz, você vai dar vários rolados mesmo hein. Idiota. Mano, já to aqui dentro rapaziada. Ô Gui, vamos daqui de cima? Então vai rapaziada, é agora. Oi. Vamos junto. Vamos Gui. Tomara que não. Vem mais pra cá ó. Não, eu to com medo de bater aquelas pedras ali ó. Não mano, não quero não. Eu to com medo. Eu vou daqui mesmo, vai. Vamos mortar e eu já saio. Você vai sair. Ui, ui, ui. Vai aqui, vai. Daquele jeito. Vai Guitão, vai Guitão. 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 Meus vericórdia. Tá uma burra. Nossa. Tão vivos meus amigos. Ai. Mano, tá ruim. Murece com hamster, viado. Pera aí, deixa eu sair. Mano, é muito difícil. É muito difícil. Tá vivo aí dentro meu amigo. Agora é sério, eu quero descer rolando muito. Então vai, então monta, vai. Eu já vou sincronizar você aqui já. Vai sair daí? Tô muito espiritual, vem aí. Ó tio, Thiago. Bota a ferramenta, vai que vai. Não, alguém vai ter que ficar lá em baixo mano. Aqui ó, aqui ó. Não, alguém vai ter que ficar lá em baixo. Ó pai, fica lá em baixo. Nem que você for só pra gravar, porque se eu morrer tá gravado né. É mesmo. Vai, vai. Entra. Não é assim que entra. Vai logo. Eu não consigo. Por quê? Entrou, entrou. Tem que deixar seu pé bem curidinho. Isso, vai. Tira o pé. Olha o pé. Sai daí, carneta, filho da mãe. Sai cachorro. Cachorro tá diferente. Tá boa. Ai, ai. Tá boa. Ah! 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 Ação. Ah! Ai leão. Ô Léo, eu tentei te salvar, eu não sabia, será eu ou é você, eu juro que eu tentei, sai filho, vai nascer o Léo, meu Deus do céu, nossa vida, eu achei que eu ia ficar com seus tênis, mano, como que você tá viva ainda? Nossa, eu achei, eu achei que você ia, eu vi seu pescoço quebrando várias vezes, eu também, eu senti também, você sentiu, meu Deus do céu, quem quer ser o próximo, ninguém tá louco, vocês riram de mim, né, mano, cadê o Gilinho, o Gilinho, foi muito engraçado, os caras te empurrou a milhão, mano, vocês me jogaram muito forte, velho, eu comecei a ficar louco lá dentro, tava chão, 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 cê estourou, grama cara, grama cara, pé no chão, no fim ficou grama Alex, cara, Mano, depois meu pai bateu em mim e noidou, caiu, Gui, é nervoso, mano, juro, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá, vai lá, vai lá, mano, que bagulho louco, é bagulho muito hard, de verdade, olha lá, vence do Gui agora, hein, vai aqui, Encolhe, não tira o pé por nada, é, viado, empurra, mas empurra com tudo, não precisa ser rápido não, não, com rápido, 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 Nossa Senhora, Nossa Senhora, ele vai morrer, olha o Alex, olha o Alex, sai daí, Alex, nossa, viado, matou o Alex, Tá porra, nossa, o Gui tava mais protegido que eu, tá porra, viado, que louco, sabe aí, Gui, você tá bem, Gui, acorda, Eu tô soltando ele muito forte, viado do céu, isso aqui é igual bater carro, Gui, foi forte, não, eu tomei a pancada, Deve ter uns três aqui, será que estragou minha bola? A bola estragou seu pai, viado, ficou claro ele, Eu sei que é a mesma sessão aí quando eu bati R3, viado, é a mesma sessão, mano, você não tem controle, né? Eu bati a cabeça, mano, nossa, tota, tota, eu que digo? Chama meu pai, sabe o que que eu me senti? Pô, foi nervoso, viado. Ó o Thiago fazendo cagado. Foi nervoso. Thiago vai descer sozinho, é bum, a garaja. Ele vai seguir com as mãos ali, ó. Mas o meu pé, o meu joelho não passa. É ali! Menino! Tô falando! Eu sou seu pai! Não, não, com a mão ali, ó. Vai, então vai. Só descer um pouquinho, só pra ver. Não, velho, tem que colocar na sua cabeça. Ó, eu quero o Gabriel lá dentro. É uma bosta! Aí! Não, aprende, aprendeu? Você deita, pula, pula. Segura, segura naquele bagulho azul. Não, mas ó, tá errado o braço do Thiago, passa por dentro lá, ó. Passa por dentro, Thiago. Não, não precisa não, não precisa não, eu tô ensinado. Calma aí, vai! Vamos mais pra cima. Não quero lá, Thiago! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai daqui, vai! Daqui, vai! Daqui, vai! Daqui, vai! Me deu um síndromizinho ali! Daqui, vai! Eu seguro, tem goleiro! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Eu senti que meu pé escapou. Não dobra! Ah, ô, louco! Ninguém vai, que você quer ir, Breno? Ah, mano, eu não! O louco, mano! De verdade, eu senti que meu pé vai sair pra fora. Ah, não vai, mano! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, goleiro! Vai, goleiro! Daqui! Você não é hardcore da casa, caralho! Entra nesse bagulho e desce! Não, mas eu... Eita porra! Vai, caralho! É hardcore, viado! Empiei na cabeça, Thiago, aí! Vai! Empiei na cabeça! E aqui! Vira, vira! Virou! Vai, vai, viado! Agora vai! Agora vira! Fica lá embaixo da Teco! Fiquei, Teco! Segura o seu irmão, Teco! Não cabe, não cabe! Cabe sim! Não, mano! Ah, Thiago! Tá fofinho, Thiago! Vai, Thiago! Não cabe, não cabe! Não cabe, não cabe! Não cabe, não cabe! Tá certinho, mano! Mas tá certinho, Thiago! Tava certinho, Thiago! Ô, ô, ô! Vai, vai! Coronado! Coronado! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai logo! Você tá falando aí com a câmera na mão, vai agora! Mas não, eu sou a câmera mesmo! Eu quero entrar na bola não! Não puder! A não ser que me empurre na subida! Vai, Thiago! Fico, agora só! Vai! É de boa! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ihhh! Tá boa! Blau! Nossa Senhora! Ihhh! Ele parou de cabeça pra baixo! Viado, cês é doido! Viado, cês é doido! Viado, cês é doido! Como está aí dentro, meu amigo! Viado! Velho, ele parou com a cabeça no chão! Viado! Viado! Mais alguém tem que ir já! Vai lá, Coronado! 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 Viado! Me empurra na subida! Tá bom, vai! Tá bom! Vai, 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 vai! Não, foi legal, né, Thiago? Viado! O que que cê achou? Lá de cima é doido! Não, mano, eu fui lá de cima, cês me empurrou mal forte, mano! Foi, mano! Agora não vira, não! Não, é sério, mano! Foi muito rápido! Vai, Coronado! Cadê, Coronado? Vai lá, viado! Uma vez só! Uma vez só! Tenho certeza! Todo mundo, na minha vez eu vou morrer! Não vai, mano! Eu vou, viado! Vai lá, mano! Se for da sua vez que cê vai morrer, é só a hora! Mano, se você morrer eu posso ficar com o seu narguilho? Pode! Então vai lá! Vai, viado! Vai, mano! Cê nunca vai fazer um bagulho desse na sua vida! Desce pra cá! Aí é muito alto! É, só dá até aqui, vai! Tá bom! Falou, viado! A Thiago quase morreu! Ainda fiquei zoando aí! Tenho certeza que eu vou morrer! Eu também! Com a morri, viado! Meu véio ficou pra fora! Entrou! Entrou! Foi, foi! Encolha os pés! Vai, coronado! Vai, coronado! Vai! Não, não! Pra cá, pra cá, pra cá! Sai! Soltou, soltou! Ai! Estourou o portão, viado! Quebrou o portão! Nossa! Bateu as costas! Quebrou o portão, viado! Quebrou o portão! Viado, ninguém liga pra suas costas! Nossa, viado! Quebrou o portão! Quebrou o portão! Nossa, coronado! Nossa, coronado! Tá doendo! Não! Viado, quebrou o portão, mano! Viado! Viado, você não tá... Viado, você não tá... Ai, Alex! Tua porra, cara! Ai! Mano, desafio impossível! Foi concluído! Viado, você não tava lá dentro pra você ver, viado! Ai! E agora, mano? Não deixa o altão ver, viado! Ah, não vai vir como? Ô, porra! Rapaziada, deu ruim! Viado, eu desci a 200 por hora, viado! E foi o que o coronado falou! Não é que ele vai... É! Olha isso aqui, viado! Nossa, coronado! Tá vendo? Ai, tá, viado! Tá porra! Mano, foi o desafio impossível! Foi muito legal! Mata zero! Pô! Fechou a rola! De moça! Mano do céu! Quem quer ir agora? Não vai, gente! Ninguém vai, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém sabe ainda! Eu vou mandar... Certo! Cala a boca, moleque! Isso idiota! Eu vou derrubar... É! Cala a boca! Mano! Deixa eu ver como ficou! Morri! Coronado! Morri! Então me dá seu arguilho! Não! Mano, você, meu cara! Ainda bem que não foi eu, mano! Alguém quer participar do desafio impossível? Quer? Mano do céu! O bagulho foi insano, rapaziada! Valeu, Gui, mano! Foi hardcore pra caramba! Mas quebrou a casa! Mano, acabou com o mundo! Vai, velho! Vai! Não é que teve a iniciativa pra começar! Coronado! Obrigado, safado! Mano, depois eu vou comprar uma pomadinha pra você! Adoro! E uma Strong Mint, tá bom? Não, a melhor parte é exatamente pomada! Só isso aí! Mano, na moral! Machucou de verdade! Machucou, machucou! Deixa eu ver! Nossa! Mas não, não! Sabe por quê? Porque hoje é sexta-feira! É dia de machucar mesmo! Chega! É dia de fumar na argilha contrária! Chama, rapaziada! É! Tchupira, mano! Tá, pica! Coitado! Vai morrer ainda! Vai morrendo, chega de noite na sexta! Essa bola é muito pesada, mano! Sério, essa bola é muito perigosa! Bom, rapaziada! Brincadeira encerrada! Valeu, coronado! Machucou nada! Incessão e artificial! Essa é a brincadeirinha! Onde eu quero ir? No portão! Ele quebrou o portão com as costas! É alto! Cala! Que louca! Que idiota! Que idiota! Que idiota! Que idiota! Que Samu! Tem que chamar o cara pra arrumar portão! Não! O cara pra arrumar minhas costas! Gente! Agora o seguinte! Hoje, nesse vídeo aqui, eu já proponho um outro desafio! Quero ver quem vai aceitar comigo! Eu quero ver quem vai aceitar comigo! A boia no lago! Vai soltar a boia no lago dentro e vai descer rio abaixo! Quem vai comigo? Quem vai comigo? Põe o dedo aqui! Que já vai! Fecha! Não adianta! Show! Show! Vem! Põe o dedinho aqui, Tiaguinho! Ninguém! Vamos, mano! Desafio da bola lá dentro do rio! Ninguém vai! Morre! Olha o Coronado! Olha ele! Ele viveu hoje! Vamos! É desafio de... Enroscar! Viado! Não! É só soltar! Rapaziada, eu vou gravar esse vídeo pra vocês, mano! Se vocês quiserem esse desafio com a boia no lago, deixa nos comentários aí! Demorou? Então é isso! Coronado vai comigo! Faleu... Falou! Mano, você tá louco? E aí o kit o antepere com o o